Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos tentar encontrar aí o capítulo 8 A gente tá aqui no capítulo 7, a gente acabou de passar aqui a primeira parte né, que é Production Path E agora a gente abriu o caminho aqui pra Production Path Panic Porém essa daqui como é um pouco mais hardcore, a gente vai deixar isso daqui pra mais tarde tá Então vamos derrubar aqui Beleza, derrubei Vamos ver se a gente consegue Encontrar Vamos pegar aqui um O tônico O tônico Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui agora Rapaz, será que é aqui mesmo Hey, get off my roof Isso cai fora do meu Do meu teto, do meu telhado, acho que é isso Vamos ver agora, a gente vai, deixa eu ver aqui Será que eu já tinha vindo aqui nesse Ah não, tá, aqui já tinha acesso liberado Deixa eu ver aqui Tá, por aqui eu não vim ainda não Olha cara Ah, vamos derrubar isso aqui Vamos derrubar isso aqui Vamos ver Aham Aham, e a gente vai Ter acesso aqui a ponte Show de bola Vamos ver aqui o que a gente pode Deixa eu ver o que tem aqui Comprar a dica por 50 Quills Bom, vamos Colocar aqui não Então tá aí Já chegamos aqui Ao capítulo 8 Então passa ali O capítulo 7, né Vocês vão Passar o portão E só seguir aí O tutorial Beleza Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do negro Tchau